Eu vou estar explicando o que é um logaritmo Basicamente o logaritmo vai estar sendo uma ferramenta utilizada dentro da matemática Para a resolução de algumas questões Essas questões normalmente envolvendo potência Primeiro a gente vai estar desligando a composição de um logaritmo Basicamente aqui a gente tem a fórmula base de um logaritmo E nela a gente tem, aqui é a base Essa letra A aqui, ela é a base Nosso logaritmo O B é o nosso logaritmando E esse X aqui, ele vai ser o nosso logaritmo A partir do logaritmo, da nossa fórmula de logaritmo A gente consegue tirar uma igualdade dela, uma equivalência Aqui a gente pode reescrever ele com essa forma aqui A X igual a B Base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando E vai ser nesse conceito aqui que a gente vai se basear Para poder ir resolvendo os logaritmos Primeiro aqui, a primeira característica que a gente vai estar observando É o log de 10 Que é essa característica Basicamente quando você vê um logaritmo sem base assim Ele vai ter ocultamente o valor de 10 aqui Toda vez que tiver um logaritmo vazio A base dele vai estar sendo 10 Ok? A próxima propriedade que a gente vai estar vendo É a base de Quando base e logaritmando são iguais Toda vez que a gente pega aqui um valor de De base e logaritmando que ele é igual O seu resultado é 1 Então, não importa qual seja A gente tem aqui Pode ser qualquer tipo de número Vamos colocar por exemplo aqui 5 Se aqui a gente tiver Tanto base como logaritmando igual O seu valor vai ser igual a 1 Porque tanto que a gente pegar e jogar para aquela fórmula lá Qual que seria o resultado? Qual que seria a fórmula que ficaria como potência? Seria 5 elevado a 1 Igual a 5 Então, quando a gente passa assim para logaritmo Toda vez que a gente tenha uma base Um logaritmando igual a base A gente vai ter sempre o valor de 1 E a próxima propriedade É a propriedade de quando o logaritmando tem o valor de 1 Que é Não importa o número da sua base O valor vai sempre ser igual a 0 Então, não importa o valor que seja aqui Vamos ter aqui um logaritmo com logaritmando igual a 1 Não importa o valor que seja aqui embaixo Pode ser até 99 O logaritmo vai ser sempre igual a 0 Sempre Porque se a gente pegando e voltando aqui como potência Se a gente pegar Como que ficaria isso com potência? Ficaria 99 Elevado a 0 Vai ser igual a 1 Porque como a gente já viu nas regras da potência Todo número por potência de 0 vai ser igual a 1 Ok? Aqui Agora aqui A gente também tem essa característica Que é a potência por base igual Como que ela funciona? Quando a gente vê É um logaritmo bem específico Que no caso seria A gente tem aqui um número Esse número está sendo elevado por um logaritmo E nesse número A base Ela é igual ao número que está sendo elevado E aqui a gente tem o logaritmando Que pode ser um número qualquer Quando esse tipo de caso acontece O que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa parte inteira A parte da base inteira E só vai sobrar o logaritmando Que vai ser no caso A Por exemplo aqui Trazendo para uma questão Trazendo um exemplo A gente tem aqui 3 elevado a log De base 3 Por Vamos por exemplo aqui 9 9 A gente vai pegar isso aqui tudo Essa parte inteira E cortar Vai sobrar agora Só o A No caso o 9 aqui O logaritmando E aqui a gente deixa o 9 aqui Continuando aqui A gente vai passar agora para Consciente e produto De um logaritmo Nesse caso aqui A gente tem o primeiro consciente Consciente quando a gente encontrar um logaritmo Onde o logaritmando Ele vai ser uma divisão Um pouco Como colocado aqui já A dividido por C Ele vai se tornar uma Uma Subtração A gente vai pegar aqui A gente vai separar o A E separar o C No caso dos dois números Que tem aqui no logaritmando Um vai estar aqui Outro vai estar aqui E eles vão estar se subtraindo Trazendo isso aqui como exemplo A gente pode pegar aqui Como Dois dividido por quatro Prontese E a base Vamos deixar vazio Que vai ser uma base de dez Então Vai Esse logaritmo Ele vai se desenrolar aqui Log de dois Por base dez Menos log de quatro Por base dez também Já que está invisível E o mesmo funciona Na Quando funciona em produto Só que vai ser ao contrário Aqui A gente tem uma multiplicação Dentro do logaritmo Então Como que a gente vai É Distanciar isso Vai ficar Log De Vamos pegar aqui O mesmo exemplo que a gente Dizou antes De dois vezes quatro Por base Opa Por base dez Aqui Ele vai É Distanciando isso Vai ficar como Log de dois Mais Log de quatro Então A gente vai descobrir Esses dois logaritmos E no final Resolver Fazer a soma Ou a subtração Ok Então Por último A nossa última característica É a potência Em base E logaritmando Basicamente Como vai funcionar isso É É Aqui Quando a gente encontrar Um logaritmo Onde o seu logaritmando Tem Ele está sendo elevado Por algum número Qualquer Esse logaritmando Ele vai se tornar assim Esse C Ele vai passar aqui Multiplicando E vai E vai estar multiplicando O logaritmo Vamos trazendo aqui Algum exemplo Vamos pegar aqui Por exemplo Log De quatro Elevado a dois Com uma base Qualquer É Dezesseis Uma base de dezesseis Este dois Vai passar aqui E aqui a gente vai ficar Dois vezes Log De quatro Por base de dezesseis Então a gente vai resolver O logaritmo E o resultado Que a gente tira Esse logaritmo Vai estar sendo multiplicado Por dois Quando a gente encontra Essa potência Na base Vai acontecer o contrário Ele vai ser passado Como uma divisão Para cá Esse C aqui Do B Vai ser passado Como uma divisão Aqui Vamos trazer Para um exemplo A gente tem Logaritmo De cinco De cinco Base de quinze Elevado a três O três Vai estar passando Para cá Dividindo Vamos colocar como Um terço Vezes Vezes Log De cinco Na base quinze Basicamente é isso Só vai alterar mesmo Quando você encontrar Na logaritmo Vai vir multiplicando Na base Vai vir Dividindo Agora a gente vai passar Para um exemplo De como a gente pode usar Essas propriedades Do logaritmo Para poder estar resolvendo Algumas questões Então A gente tem essa expressão aqui E a gente vai estar Primeiro Para resolver Essa questão aqui A gente pode ver Que é uma adição De logaritmos E primeiro A gente vai estar Resolvendo os logaritmos Vamos pegar aqui o primeiro Logaritmo de oito Com base de dois Então Para a gente descobrir aqui Qual que vai ser resultado Desse logaritmo Primeiro a gente vai pegar o oito E a gente vai fatorar ele Para a gente encontrar Um número A gente vai encontrar Um número E tentar igualar ele Com a base Para poder transformar em um Vai ficar como Dois Elevado a três Agora a gente vai estar Mudando aqui O nosso logaritmo Para esse resultado Que a gente contou Vamos ter agora aqui Log De dois elevado a três Por base de dois Este três vai passar Para aqui para frente Como a gente viu Antes Com uma multiplicação Então a gente vai ter Três Vezes Log De dois De base de dois E log de subindo dois Como a gente viu Base Base logaritmo Igual Vai ser igual a um Então a gente vai ter aqui Três vezes um A gente já tem essa primeira parte Da nossa expressão aqui Voltando aqui A gente vai para o próximo Aqui a gente agora Tem um log de dez Como aqui não está Aparecendo a base A gente sabe que aqui Já está sendo Uma base de dez Conhecimento A gente já pode igualar Base E isso põe Base logaritmo Igual Aqui vai ser igual a um Então a gente já volta aqui Para baixo E só soma com um Mais um E agora a gente tem esse último Que é um log De cinco É um log de cinco Com Logaritmo De cinco Com base de cinco O que a gente vai fazer aqui A mesma coisa que a gente fez aqui Só que em vez de fazer Logaritmo A gente vai fazer na base Porque a gente vai estar Procurando Igualar os dois E Passar a potência Que a gente encontrar aqui Para esse lado Com isso a gente agora Vai pegar o vinte e cinco E fatorar Aqui a gente vai ter cinco Elevado ao quadrado Ok Com esse cinco Elevado ao quadrado A gente vai pegar aqui A gente vai ter agora Log De cinco Por base de cinco Elevado a dois Esse dois Vai estar passando Para cá Agora Dividindo A gente vai ter aqui embaixo Um Dividido por dois Vezes Log De cinco Por base de cinco Assim a gente vai poder Igualar também Então A gente vai ter uma parêntese aqui A gente vai ter aqui A parêntese Mais aqui E a gente vai ter aqui A nossa É A nossa divisão aqui dentro Vai ser no caso Um e meio Vezes Base igual Logaritmo Igual Aqui vai ser um também Ok Agora a gente vai resolver Agora a gente vai resolver Essa expressão Três vezes um Três Mais um Quatro Aqui A gente vai multiplicar Que vai continuar igual Porque está multiplicando com um Vai ficar agora Vezes um Igual a dois Aqui agora a gente vai estar Passando para cá Para ficar com mais espaço Vai ficar Quatro Dividido por dois Vai ser igual A Dois Ok Quatro Dividido por dois Esse é o nosso resultado Botando aqui O nosso resultado De suspensão inteira É dois Agora Indo aqui para baixo A gente tem outro exemplo Conhecer Agora utilizando a multiplicação Primeiro aqui A gente tem o logaritmo Oito vezes dezesseis E esse outro Que é Logaritmo de vinte e sete Dividido por nove Por base três E aqui por base dois Primeiro vamos estar resolvendo Isso aqui É O que a gente pode fazer A gente pode fazer A nossa Primeiro de tudo A nossa A gente vai estar Destrissando esse logaritmo Primeiro A gente vai estar aqui Vamos abrir parênteses Log De Oito por base dois Mais Log De dezesseis por base dois E aqui Menos aqui Vamos ter Log De Vinte e sete Por base três Minus Log de nove Por base três Ok Aqui a gente Aqui a gente já tem Nosso logaritmo S Express inteira Totalmente destrinchada Com isso A gente vai fazer A mesma coisa Que a gente fez antes A gente vai aplicar A regra aqui Tentar encontrar Igualdade Nesses Nesses Logaritmos E aí a gente vai Fazendo a soma E depois a subtração Dos dois Com isso A gente vai ter Aqui primeiro Log de oito Por base dois A gente já viu Antes que era três Aqui vai ficar Como log de Dois Elevado a três Dois E esse triplo Vai estar passando Para cá Multiplicando A gente vai ser Três mais um Aqui Esse daqui Também vai ser Mais fácil ainda Como oito E multiplicando Dois por oito Vai dar dezesseis A gente já pode Assumir que isso aqui Vai ser igual a Dois elevado a quatro Então A gente vai ter Que log De dois Elevado a quatro Por base dois Sabendo disso A gente vai ter Aqui agora Mais Quatro Mais um A gente vai ter Base do logaritmo Igual O quatro Daqui Passou para cá Multiplicando Pronto A gente já resolveu Essa parte Da questão Vamos abrir Uma palestra Isso aqui E agora A gente vai fazer Outra parte Logo de vinte e sete Elevado a três Elevado a três Não Logo de vinte e sete Por base três A gente vai fazer A nossa Fatoração Vinte e sete Vamos pegar O menor valor Três Que no caso é três Aqui vai para nove Três Aqui volta para três Três Um A gente fechou aqui A gente tem três Elevado a três Ok Vou apagar aqui Para Porque acaba Ficando No lugar É Continuando aqui Agora que a gente sabe Que aqui é três Elevado a três A gente vai passar Para cá Igual a gente fez antes Logo de Três Elevado a três Por base três Esse três Passa para cá Multiplicando Aqui vira um Então a gente tem Três vezes um E aqui Como a gente viu Durante a nossa Fatoração Do outro Número O nove Ele aparece No meio Na nossa Fatoração Então Ele vai ser Um número a menos Ele vai ser Uma potência a menos No caso aqui Vai ficar Logo de Três Elevado a dois Por base três Esse dois Passa para cá E esse aqui A gente iguala Então a gente vai aqui Menos Cadê aqui Menos dois Vezes Um E agora primeiro A gente vai resolver As parênteses Aqui a gente vai ter Três vezes um Três É Calma que eu Coloquei aqui como Adição e não Como multiplicação Três vezes um Três Quatro Vezes um Quatro Quatro Mais três Sete Menos Aqui a gente vai ter Três vezes um Três Dois Vezes um Dois Três Menos dois Um Que agora Sete Menos um E aqui a gente conta o nosso citado Que o valor é seis Ok O assunto agora é Mudança de base Se um determinado Exercício Você precisar Calcular um determinado Logaritmo Que os dados Fornecidos Sejam de base Diferente Talvez precisamos Fazer uma mudança De base Ou seja Colocar tudo Na mesma base E para isso A gente Temos a Seguinte Fórmula Log de A Com base B Igual a Log de A Com base C Sobre Log de B Com base C Por que isso Quando queremos mudar Uma base A gente quer mudar Para uma base C Então A gente deixa O log de A Com base C O A Continua sendo Logaritmando E a base E a base agora Passa a ser O C Sobre Log de B Com base C A base B Passa a ser agora O logaritmando B Como Log de B Com base C E a gente Precisamos sempre Lembrar Que as restrições Base Maior que 0 E a base Tem que ser Diferente de 1 Vou seguir mais A frente Com os exemplos Então Temos aqui O primeiro exemplo Sendo Log de 2 Igual a E log de 3 Igual a B Calcular Log de 4 Com base 9 Primeira coisa Que podemos fazer É Fatorar Ou seja Fica 2 ao quadrado E 3 ao quadrado 2 ao quadrado Igual a 4 3 ao quadrado Igual a 9 A partir daqui Podemos usar As duas propriedades De potência De log Log de A Sobre Elevada a N Com base B É igual a N Vezes log de A Com base B Da mesma forma Da mesma forma Se o B Se a base Tiver Elevada a alguma coisa Ele passa Dividindo Então A gente Faz o seguinte Fica 2 Sobre 2 Vezes Log De 2 Com base 3 A partir daqui Ou seja O 2 Passou pra frente O 2 Da base 3 Passou pra frente Passou pra frente Dividindo E o 2 Do logaritmando 2 Passou pra frente Multiplicando Então fica 2 sobre 2 Vezes o log De 2 Com base 3 Então dividimos Então dividimos aqui E sobra log de 2 Com base 3 Aí podemos seguir adiante Log de 2 Com base 3 Agora utilizaremos a A fórmula da mudança de base Como aqui Como aqui Aqui a base é 10 Quando não tem nada Nenhum número embaixo Informando A base Sempre será 10 Então como aqui a base é 10 Então utilizaremos aquela fórmula Vou fazer aqui a fórmula De novo Log De A Com base B Igual a Log De A com base C Sobre Log De B Com base C Então Colocaremos aqui Log de 2 Com base 10 E log De 3 Com base 10 Sendo que Log de 2 É A E log A E log de 3 É B Então A questão Fica A sobre B Terminamos aqui O primeiro exemplo Vamos para o segundo Temos aqui o segundo exemplo Calcular o produto Log Calcular o produto Dos logs Log de 32 Na base 5 Log de 3 Na base 11 Log de 25 Na base 9 Log de 11 Na base 8 Porém a primeira coisa Que observamos É que Todas as bases São Diferentes Não tem nada Que se possa fazer A não ser A gente Podemos Mudar Essa base Como podemos Mudar a base Se O exercício Em si Não dá Uma base Então a gente Joga todos Na base 10 Que Sempre dá certo Então Depois que colocamos Todos os logs Na base 10 Log de 32 Na base 10 Log de 5 Na base 10 Log de 3 Na base 10 Log de 11 Na base 10 Log de 25 Na base 10 Log de 9 Na base 10 Log de 11 Log de 8 Na base 10 Então a partir disso Temos aqui O produto De uma fração Então o primeiro passo Vamos fatorar Os números Que dá Para fatorar Então Depois de fatorarmos 32 Fica Log de 2 Elevado a 5 Log de 25 A gente fatora Fica log de 5 Elevado a 2 E aqui embaixo A gente fatora Log de 9 Fica Log de 3 Elevado a 2 E log de 2 Elevado a 3 Que é igual Log de 8 A partir disso Usamos a propriedade Que eu mostrei No exemplo Anterior Passar Aqui Para frente A potência Para frente Multiplicando Log Aqui Para frente Aqui Para frente Multiplicando Passamos Passamos Para frente Então fica Então fica Log Então fica 5 Vezes Log De 2 Na base 10 Sobre Log De 5 Vezes Log De 3 Na base 10 Sobre Log De 11 Na base 10 Vezes 2 Que passou Para frente 2 Vezes Log De 5 Na base 10 2 Vezes Log De 3 Na base 10 Log De 11 Na base 10 Sobre 3 Vezes Log De 2 Na base 10 A partir Daqui O que faz A partir Daqui Iremos Simplificar O mesmo Que tem No numerador Simplifica Com a mesma Coisa Que tem Nos Denominadores Ou seja Primeiro Log De 2 Log De 2 Vamos ver Outro Log De 5 Log De 5 Log De 11 Log De 11 Log De 3 Log De 12 Fica 5 Vezes 2 Embaixo Fica 2 Vezes 3 Aqui podemos Simplificar O 2 Com 2 Que fica Igual a 5 Sobre 3 Fica 5 Sobre 3 Esse É o Resultado Desse Produto Aqui Imenso Ok Então Agora Falaremos Do logaritmo Natural A gente Escreve O logaritmo Natural Na notação ln De x Então Para compreender O logaritmo Natural Devemos Entender Ou ter Uma pequena Noção O que é O número De Euler O número De Euler É um número Irracional Então O número De Euler Que eu estou Chamando de E E Que usualmente Chamamos de E É 2 7 1 8 2 8 1 E uma Infinidade De casas Sem padrão Determinado E ele vai ter Diversas aplicações Na engenharia Na biologia Na economia Na probabilidade Na matemática pura Na astronomia E em diversas Outras áreas Por isso A sua importância De estudá-lo E ele sempre Está acompanhado De uma potência Então O logaritmo natural Ele é muito importante No estudo Do número De Euler Então O logaritmo natural Ele A gente representa Como uma notação Então A gente já definiu O logaritmo Nas outras aulas E o logaritmo De natural O logaritmo natural O logaritmo neperiano A gente Vai entendê-lo Como se houvesse Uma base Do número De Euler Aqui escrito Ok Então Aqui a gente tem Que o logaritmo natural De x É a mesma coisa Que log De x Na base Do número De Euler Então É Algo bem parecido Com o que acontece Com o número 10 Então a gente tem Que log De b Por exemplo É a mesma coisa Que log De 10 Log b Na base De 10 O logaritmo De Euler Funciona de uma forma Muito parecida Então quando a gente escreve LN De 9 O que eu quero dizer É o que? É que É um Log De 9 Na base E Então Seja uma cultura De bactéria Que cresce Expotencialmente Um certo No meio No momento inicial Existem 2 mil Bactérias E logo após 30 minutos Tiveram 4 mil Então a pergunta é Depois de quanto tempo A quantidade Será 500 mil Então ele pede Na questão Vamos usar Log de 2 Igual a 0,3 Então A gente tem Um crescimento Expotencial Nem sei Se eu escrevi certo É E ele vai Sempre dobrar Então A gente percebe Que depois de Meia hora O tempo dobra Não é verdade? Então O que seria 2 Virou 4 O que seria 4 Virou 8 O que seria 8 Virou 16 Então Ele ia funcionar Mais ou menos Como se fosse 2 Elevado a T Que T Seria o tempo O tempo em 30 minutos Mas Na questão Não me interessa O crescimento Em 2 4 Eu quero O crescimento Em 2 mil 4 mil 8 mil 16 mil Então Aqui A gente pode Facilmente Encontrar A função Formadora Multiplicando Por 2 mil E realmente Perceba Que esse T Funciona Então Se eu colocar T igual a zero Que é o momento Inicial Fica 2 elevado a zero Que dá igual a 1 Vezes 2 mil 2 mil Se eu colocar T igual a 1 Vai ser 2 elevado a 1 Vezes 2 mil Que dá 2 mil Então 4 mil Então Essa função Seria a função Geradora Do nosso vidro De bactérias No entanto Ele quer saber A resposta De qual será O tempo Necessário Para que Essa população De bactérias Essa cultura De bactérias Chega a 500 mil Então a gente faz Uma pequena equação Dessa forma Que seria 2 Elevado a T Contado em 30 minutos Vezes 2 mil É igual A 500 mil E aqui A gente pode até Fazer uma pequena Simplificação Aqui Eu posso Dividir os dois lados Por 2 mil E aqui Fica Igual a 1 E isso aqui Quando eu dividir Por 2 mil Eu vou cortar 1, 0 2, 0 3, 0 Fica 500 500 dividido Por 2 Dá 250 Tá bom E aqui Agora eu aplico O logaritmo Dos dois lados Eu posso fazer isso Existe uma propriedade Do logaritmo Que é Que se log Perdão Existe uma propriedade Do logaritmo Que se X É igual a Y Log De X É igual A log De Y Ok Então eu posso Aplicar essa pequena Propriedade Que parece muito lógica Na verdade Então Eu aplico Log De 2 Elevado a T É igual A log De 250 Então Eu posso aqui usar A terceira propriedade Do logaritmo Que é anotado Na minha folha De consulta Que é o qual Eu posso pegar Um expoente E colocá-lo Aqui embaixo Então Ela é muito conveniente Nesse momento Então Eu coloco O T Aqui na frente E multiplico O log De 2 Tudo bem? E repito E aqui Chega o momento Onde eu devo Fatorar O 250 Para prosseguir Nessa questão Então Eu posso Fatorar O 250 Como 25 Vezes 10 Muito Fácil Observar Que é 25 Vezes 10 25 É 5 Vezes 5 E 10 É 5 Vezes 2 Então Vou escrever O log De 250 Como 5 Elevado A terceira Vezes 2 Tudo bem? E aqui Nesse momento Eu posso usar A primeira propriedade Do logaritmo Que da qual Se eu tenho Uma multiplicação Dentro do Do meu logaritmo Eu posso Dividi-lo Em uma soma Ok? Então Eu vou escrever Aqui Eu vou Aplicar Novamente A terceira Propriedade Do logaritmo Eu quero Que você Note Uma coisa A gente Tem O valor De log De 2 Que é 0,3 No entanto A gente Não tem O valor De log De 5 Realmente É um número Complicado De se achar Naturalmente Mas Dado O log De 2 A gente Consegue Achar O log De 5 Uma observação Aqui Nesse momento Para achar O log De 5 Então Eu vou Pegar aqui O log De 10 Eu sei Que o log De 10 É É um número Que eu posso Multiplicar Resultado De uma soma Entre log De 2 Mais Log De 5 Resultado Dessa primeira Propriedade Porque 10 É um produto De 2 Vezes 5 Log De 10 Eu sei Pela própria Definição De logaritmo Que se Eu tenho É A base Igual A O logaritmando Isso é igual A 1 Naturalmente Porque só existe Se eu Se eu pegar A base E multiplicar Por 1 Dá ele mesmo Então Eu tenho Que 1 É igual A log De 2 E definiu Pela questão 0,3 E o log De 5 É o que a gente Quer achar Então Eu posso Subtrair Num pulo De gato De forma Muito interessante 0,3 Dos dois lados E eu acho O log De 5 O log De 5 Nessa questão É 0,7 Então Agora A gente já tem Todos os elementos Necessários Para achar O nosso T Então Vou aqui Agora Aplicar Os números Os números Que a gente Achou É E a gente Tem Que T Vezes 0,3 É igual A 3 Vezes 0,7 Mais 0,3 Ok Eu posso Pegar Esse Dividir Todos os lados Por 0,3 E aí Fica Com T E aqui A gente pode Até adiantar Um pouco De um lado Uma questão Um pouco Aritmética Que Isso aqui Vai dar Igual a 1 E isso aqui Vai dar Igual A 10 Né Então A gente Tem É 10 É Vezes 0,7 Mais 1 E Aqui Uma Multiplicação Fácil Né Dá Igual A 7 Mais 1 E Isso aqui É igual A 8 Então A solução Do nosso Problema É 8